Olá, muchachos e muchachas! Vamos aí empezar nossa classe? Bom, aí estão os nossos pontos de apoio. Para a aula de hoje, eu acredito que o Google Tradutor ou o Reverso sejam os mais específicos para a nossa ajuda. Vai lá, pega a postila e abre na página 62. Hoje nós vamos falar um pouquinho das regras de acentuação. As regras de acentuação. Nuestro objetivo é compreender quais são os acentos e suas regras de uso em espanhol. Ou seja, quais são as regras que nos obrigam a usar o acento em espanhol. Vamos falar primeiro dessas regras, tá bom? Vamos dar uma olhada no que diz a nossa apostila. Não todas as regras de uma palavra se pronuncia com igual força, mas que uma das regras tende a predominar sobre as demais que a acompanham. Esta diferença na pronunciação se conhece como acento prosódico. Sin embargo, a sílaba sobre a que recae este acento se domina a sílaba tónica. Então, de uma forma geral, existem dois tipos de acento em espanhol. O acento prosódico, que é aquele que vai ser posto em cima da sílaba tónica, que é a sílaba mais forte da palavra toda. E existe a latilde diacrítica, que é um tipo de acento que serve para distinguir duas palavras que são escritas da mesma forma, mas que têm significados distintos. Então, aquele acento vai fazer a diferenciação de significação da palavra. No caso de hoje, a gente vai estudar o acento prosódico, ou seja, aquele acento que vai recair sobre a sílaba tônica, tá? Olha como se clasificam as palavras de acordo com a posição ocupada por a sílaba mais forte. Posição da sílaba tônica, exemplo, e os tipos de acentuação. Em português nós temos oxítona, paroxítona e proparoxítona. Em espanhol nós temos aguda, liana ou grave, pode levar os dois nomes, vai depender da região, de onde se fala o espanhol. Erdrujula e sobre erdrujula. Então, vamos lá. Primeiro, a sílaba tônica é aquela em que, quando eu pronuncio a palavra, tem uma sonoridade maior. É a que a gente diz que é a sílaba mais forte. É aquela que vai produzir o som maior, o som mais forte da palavra. Então, a gente tem que observar se aquela sílaba tônica vai levar ou não o acento. Não é toda a sílaba tônica que leva acento, tá? Antes de saber quais são, vamos ver pela posição da sílaba tônica. Então, quando a gente classifica em aguda, liana, erdrujula ou sobre erdrujula, a gente está dizendo da posição da sílaba tônica na divisão daquela palavra. Então, se a sílaba tônica for a última sílaba da palavra, nós a classificamos como aguda. Se a sílaba tônica for a penúltima sílaba, ela é a erdrujula. E, se a sílaba tônica for qualquer sílaba que seja após a antepenúltima, nós vamos chamá-la de sobre erdrujula. Então, quando a gente dá essa classificação, a gente não está preocupado se aquela palavra é ou não acentuada. A gente já tem certeza que ela é acentuada. E aí, a gente precisa analisar a posição que ela ocupa dentro da palavra. Agora, a gente vai ver sobre as regras que fazem com que aquela palavra seja ou não acentuada em espanhol. Tilde é o acento grave, tá? Em espanhol, nós não temos o acento circunflexo. Nós só temos o acento grave. Também não existe a crase. Então, o único acento, os dois únicos acentos que vão existir em espanhol, é a tilde, que é o nosso acento agudo, e o nosso til, tá bom? Então, vamos lá. Ela só é acentuada se a sílaba tônica for aguda, ou seja, for a última sílaba. Se as palavras terminarem em N ou S. Então, eu só vou acentuar aquela palavra. Se a sílaba tônica for aguda, né? Primeiro, a gente tem que analisar a posição para depois saber se ela é acentuada ou não. Então, dividi minhas palavras, vi que a sílaba tônica é a última, é na aguda. Eu só vou acentuar aquela palavra se ela terminar em vogal, qualquer uma, ou na consoante N ou na consoante S. Então, aqui nós temos alguns exemplos de palavras. Marroquí, que seria o marroquino, inglês e partir, certo? Tranquilo até aí? Lha, né? Então, primeiro a gente vai dividir a palavra. A sílaba tônica é a penúltima. Lá, palavra, são acentuadas todas, todas aquelas. Menos as que terminam em vogal N e S. Por quê? Essas são as regras da aguda. Então, para ser uma Lha, Ná, eu acentuo qualquer uma delas. Exceto, as que terminam em vogal N e S. E aí a gente tem os exemplos. Lápis, fácil, camisa. Esdrújula, todas levam acento. Então, esdrújula e sobre esdrújula são as mais fáceis, porque todas elas vão ser acentuadas. Aí a gente tem exemplos. De cara a música, fantástico, apagamelo, agilmente. Então, todas as drújulas e sobre esdrújula são acentuadas. Então, é uma facilidade e tanto. Vocês só vão ter problema mesmo de decorar a regrinha, porque não tem outra forma, só decorando da aguda italiana. Vamos para essa canção de uma coisa. Os adverbios terminados em mente podem levar dois acentos prosódicos. O do adjetivo e o do da terminación mente. Se o adjetivo base tinha uma tilde, este se conversará quando formemos o adverbio. Dócil mais mente, dócilmente. Então, as palavras terminadas em mente, elas seguem duas regras distintas, tá? Porque ela pode ser o uso do adjetivo, mas a terminação mente para se tornar um adverbio. Então, esse adverbio, ele só vai permanecer com acento se o adjetivo já levar um acento. Então, ele botou aí um exemplo muito bom, que é docil, que é o dócil, né? Doce, dócil. Dócil já tem acento. Então, é um adjetivo que, por si só, ele já possui acento. Então, quando eu acrescentar o sufixo mente para que ele se torne um adverbio, ele vai permanecer com acento. Caso o docil não tivesse acento, ele permaneceria sem o acento. Deu para entender? Então, o adverbio, ele só recebe acento se o adjetivo que o gerou já tiver o acento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa divisão de palavras. Diptongos, siatos e la acentuación. Então, aqui ele dá alguns exemplos de alguns ditongos e ditongos acentuados. Então, para ser um ditongo, é quando eu tenho duas vogais juntas, elas não se separam, tá? E aí, como é que eu vou saber se acentuado ou não? Eu vou levar em consideração as regras da Liana, Estrujo, Lagu, daquela regra que a gente falou. Então, gente, o hiato são sequências de vocais que vão ficar separadas. Desculpa. As palavras com hiato, formadas por duas vogais iguales ou por duas vogais abertas distintas, sigam as regras generales de acentuación. As palavras com hiato, formadas por uma vogal cerrada, tônica, e uma vogal aberta, tônica, ou por uma vogal aberta, átona e uma cerrada, tônica, sempre leva a latida sobre a vocais cerrada, com independência de que os exijam ou não as regras generales de acentuação. Harmonia, grua, insinue, duo, rio, caída, raiz, cafeína, egoísmo, oír, bia, alegria. Vamos praticar um pouquinho? Então, é um assunto bem trabalhoso. Tem bastante exercício para vocês treinarem e fazerem e enviarem para o meu e-mail até o dia 23 de julho. Hága os exercícios com atenção. Cuidado, estaremos juntos muito pronto. Até mais.